Música Queria te convidar a se colocar de pé por um minutinho pra nós orarmos ao Espírito Santo Nós queremos Pai exaltar o Teu nome nesta hora Queria que você rendesse o seu coração a Ele Queria que você nessa hora entregasse a sua mente a Ele Que você entregasse agora tudo nas mãos dEle E você se rendesse a Ele Pai eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Espírito Santo Nós queremos declarar que os céus estão abertos sobre este lugar nesta noite Eu quero declarar Espírito Santo que a nossa fé está firmada no Senhor Espírito Santo que nesta noite o Senhor possa falar ao nosso coração Hoje num dia tão importante Um primeiro dia Senhor de um tempo, de um mês novo, de algo novo que se inicia sobre nós Nós queremos encher o nosso coração de expectativa na Tua presença De um Deus que não falha, de um Deus que está na direção e no controle da nossa nação Nós te louvamos e te adoramos Queria te convidar a declarar só este refrão ao Senhor e adorar a Ele Que se abra os céus e o Teu reino vem Nossa festa no nosso Deus Que se abra os céus e o Teu reino vem Nossa festa no nosso Deus Que se abra, que se abra os céus Que se abra os céus e o Teu reino vem Que se abra os céus e o Teu reino vem Nossa festa no nosso Deus Poder se sentar Amém Mãos, talvez tudo que eu vou falar aqui você já tenha escutado Talvez você olhe e fale Nossa Porque nós estamos hoje no dia 1º de junho, amém E Deus tem, não sei se vocês hoje acessaram o site da igreja ou o Facebook Vocês viram, tem uma foto de um navio cargueiro E esse navio sinalizando e dizendo que Dentro das palavras proféticas, que já foi ministrado, que vocês já sabem Que o Senhor está estabelecendo um novo tempo Uma nova mudança de rota Que algo novo está para acontecer e está por vir Nós podemos encher o nosso coração de expectativa Nós podemos achar que isso é mais uma palavra profética Mas como todos os dias para Deus são proféticos Nós não podemos deixar que o dia de hoje 1º de junho Um dia que Deus fez Um dia que Deus preparou Não venha a ser um dia para marcar a nossa vida E nós podemos sair daqui marcados por uma palavra E por algo de Deus Que venha transformar o seu coração e o meu coração E marcar um novo tempo sobre nós E quando eu vi aquela foto Já havia sido ministrada por aquela palavra O Senhor falou comigo Ministra nessa noite Porque para que essa mudança ocorra Para que algo aconteça Para que esse navio cargueiro se mova Só há um combustível E uma palavra simples Uma palavra pequenininha Mas uma palavra que sem ela Nós não caminhamos Que é a nossa fé Para qualquer movimentação profética Para qualquer decisão que nós venhamos tomar nesses dias Direção Seja para qualquer lado Você vai precisar de fé E o Senhor falou comigo assim Uma fé Inegociável Então nesta noite Eu quero falar sobre isso Sobre uma fé Inegociável Você nos próximos dias Você nos próximos dias Eu nos próximos dias Nós não vamos poder Negociar a nossa fé Não importa o tamanho da mudança Não importa o tamanho da mudança Não importa o que irá acontecer Não importa os dias que estamos para viver Mas nós teremos que guardar A nossa fé Isso é sinal de coisas boas, profeta Ou de coisas ruins O Senhor O Senhor ministrava o meu espírito Independente do que aconteça Vocês irão desenvolver Ter uma fé Inabalável 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 E eu quero começar falando Abra sua Bíblia no livro de Abacuque Deus tem falado muito comigo sobre a vida desse profeta É um livro pequenininho Abacuque Depois de Naum Jonas Por aí vai Queria que você prestasse bastante atenção A primeira queixa de Abacuque Começa esse texto Até quando Senhor Clamarei por socorro Sem que tu ouças Até quando a ti gritarei violência Sem que traga salvação Por que me fazes ver injustiça e contemplar a maldade A destruição e a violência estão diante de mim Há luta e conflito por todo lado Por isso a lei se enfraquece E a justiça nunca prevalece Os ímprios prejudicam os justos E assim a justiça é pervertida E aí vem a resposta do Senhor Diante dessa queixa de Abacuque Olhem as nações Dias que não lhe pertencem É uma nação apavorante e temível Que cria a sua própria justiça E promove a sua própria honra Deixa eu caminhar Deixa eu caminhar já pro texto Pro outro versículo que eu queria Vamos continuar lendo ali no 8 Seus cavalos são mais velozes que os lobos nos crepúsculos Sua cavalos e seus cavalos Sua cavalaria vem de longe Seus cavalos vêm de galope Seus cavalos vêm a galope Vêm voando como ave de rapina Que mergulha para devorar Todos vêm E aqui ele continua O Senhor continua Respondendo e falando com Abacuque Porém no capítulo 2 Continue acompanhando aí na sua Bíblia Ou me ouvindo No capítulo 2, diante de tudo que Deus responde, no versículo 4, ele diz assim, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo, Abacuque, viverá pela sua fé. Mas o justo viverá pela sua fé. E esse texto, irmãos, cresceu aos meus olhos, esse texto saltou aos meus ouvidos quando Deus falava comigo a respeito de uma fé inabalável. E o Senhor falava, Camila, mas o justo nesses dias viverá pela sua fé. E nós somos os justos, nós somos essas pessoas. E falando a respeito do profeta Abacuque, para a gente contextualizar aqui e entender um pouquinho, Abacuque é um profeta um pouco diferente, diante dos outros profetas. Abacuque, ele possui as suas peculiaridades, as suas particularidades, assim como todos os profetas. Os profetas, irmãos, geralmente, os profetas da palavra do Senhor, as pessoas que são profetas, geralmente elas não são muito diplomáticas. Geralmente, elas não são muito bem aceitas. Às vezes existem profetas que até falam de maneira agressiva. Ou soam de maneira até, às vezes, agressiva. Porque os profetas do Senhor, na Bíblia, não eram os mais famosos. Não eram os mais simpáticos. Os profetas do Senhor, eles eram o quê? A pedra no sapato. E o profeta, geralmente, ele é a pedra no sapato. Porque o profeta, ele vem para dizer o que o povo não quer ouvir. O profeta, muitas vezes, ele vem trazer uma palavra que muitos não querem escutar. E o Senhor ministrava o meu coração. Mas um profeta também, ele vem para quê? Para apontar um caminho. Ele vem para apontar uma direção a ser seguida. O profeta, ele traz a realidade de quem é Deus. Ele vem trazer a realidade para as nossas vidas, de quem é Deus. E a realidade que muitas vezes ele vem trazer, não é um Deus, Papai Noel. Não é um Deus de contos de fadas. Não é um Deus de desenho animado. Não é um Deus de história em quadrinhos. Ele vem trazer quem é Deus. Porque muitas vezes, nós desenhamos quem é Deus para nós. Vocês estão comigo? Nós desenhamos quem é Deus para nós. Nós desenhamos que Deus é um Deus. No nosso desenho. Nós estabelecemos que Deus é um Deus, às vezes, que nos convém. Muitas pessoas fazem isso. E querem conduzir a sua vida da maneira que lhe convém. Então, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus longânimo. Deus é um Deus perdoador. Justo. Deus possui todos estes atributos. Mas Deus também é um Deus de justiça. De poder. Deus é um Deus de autoridade. Deus é um Deus de força. Ele é soberano. Ele é o quê? Poderoso. Então, nós estamos construindo aqui um raciocínio. Eu queria que você prestasse atenção. Porque Deus, muitas vezes, Ele vem sim para nos corrigir. Puxa vida, mas eu venho no primeiro dia do mês. E já venho para ouvir uma palavra de correção. Calma. Mas Deus é um Deus também que nos corrige, que nos exorta. Um Deus que nos exorta é um Deus que nos traz para perto. Exortar é trazer para perto. Motivar, animar. E Deus, às vezes, sim, Ele diz. Eu vou ter que dar uma apertadinha. Está muito soltinho, né? Eu vou ter que dar uma ajustada nos passos. Olha para o seu irmão e diz assim. Deus também diz não. Deus também diz não, meu irmão. Deus diz sim. Deus é longânimo, misericordioso, nos abençoa. Mas Deus, muitas vezes, diz não. E receber um não de Deus é algo exclusivo para filhos. Receber um não de Deus, uma disciplina, que seja de um pai, é algo exclusivo. É um ensinamento para os seus filhos. Quem é que tem filho? Algumas pessoas têm filho. Filho ou filha. Você corrige o seu filho ou a sua filha porque você ama ou porque você odeia? Porque você ama. Você disciplina, você ensina. Você ajusta os passos. Porque você é o quê? Você ama. Você dá aquele remedinho e Deus faz assim com a gente. E você sabe que aquele remédio é amargo. Naquele momento. Naquele momento. E às vezes precisamos tomar uma dose desse remédio amargo. Para entender que é necessário para que o propósito de Deus se cumpra. Ninguém gosta de tomar remédio amargo. E nem o pai gosta de dar às vezes para o filho. Ah, esse remédio é tão ruim. Eu vou ter que dar para ele. Toma logo, menino. E o menino toma e faz aquela cara toda. Você sabe que aquele remédio não é bom. Mas algo está favorecendo ele. Porque ele está se recuperando. Ele está sendo curado. Ele está sendo... Está recebendo ali aquele remédio. E com a gente. É da mesma forma com Deus. Quantos aqui nessa noite. Pode falar. Uau, eu estou tomando um remédio amargo. Nesses dias. Estou numa dose. Por pequena que ela seja. Mas é uma dose amarga que o pai está me dando. Eu quero te dizer nessa noite. Que Deus me mandou aqui te falar. É necessário para que você crença. Hoje talvez está descendo amargo. Mas amanhã ou depois vai produzir cura, júbilo e alegria sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. E Abacuque, irmãos, é um profeta que enquanto os outros gritavam. Arrependam-se. É tempo de arrependimento. Como todos os outros. Jeremias, Isaías, Ezequiel. Os profetas. Ele era um profeta diferente. Porque ele era um profeta perguntador. Questionador. Como que ele começa aqui? Deus vai escrever um livro. Maravilhoso. E ele começa assim. Até quando, Senhor? Até quando? Clamarei para o socorro sem que o Senhor me escute. Ousado, né? Ousado esse profeta. Até quando? E ele era um profeta que fazia muitas perguntas. Ele falava, Senhor, até quando eu vou ficar clamando por socorro e o Senhor não vai me escutar? Até quando, Senhor? Israel vai sofrer a injustiça? Até quando? E qualquer semelhança com as nossas orações é mera coincidência. Quantas vezes nós oramos, Senhor, até quando? Como o profeta Abacuque. Irmãos, e apesar das queixas de Abacuque, Deus ali, ele ainda responde. E ele fala assim, ó. Olha as nações. Contemple Abacuque. Fiquem atônitos. Fiquem atônitos, pasmem. Pois nos seus dias eu vou fazer algo que não creriam se fosse contado. E Deus responde para ele assim, eu vou trazer os babilônios. Um povo cruel, impetuoso, que marcha por toda a extensão da terra que não lhe pertence. Irmãos, aí quando Abacuque respira, e ele fala, agora ele vai me responder. Ele vai me dar uma palavra de descanso. Ele vai trazer sobre mim uma palavra de refrigério. Uma palavra de bonança. E Deus vem sobre aquele povo com uma palavra de juízo. Quando ele acha que vai vir o consolo de Deus. Quando ele acha que Deus está mandando esse consolo. Aí ele fica mais indignado com essa palavra. E Abacuque começa a questionar Deus mais ainda. Irmãos, Abacuque perde tanto a noção. Que ele começa a falar com Deus quase de igual para igual. Ele começa a questionar a Deus e a falar com Deus. Depois você pode ler o livro de Abacuque. São poucos capítulos. Como se Deus devesse explicação para ele. E como se Deus, se Abacuque amasse mais o povo de Israel do que Deus. Como se ele amasse mais Israel do que o próprio Deus. Quantas vezes. E nossas orações, elas se tornam orações queixosas. Nós apresentamos diante dele muitas vezes. Diante de remédios amagos. Não a nossa gratidão. Mas as nossas queixas. E quantas vezes nós queremos dar uma aula a Deus. De como conduzir a nossa vida. Nós queremos ensinar a Deus. De como nós devemos ser conduzidos. Quando as coisas, quando não acontecem o quê? Da nossa maneira. Deus. Deus. Por que que a cura não veio? Deus. Por que que a restauração do meu filho não veio? Deus. Por que que eu estou passando necessidade? Se eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Como diz a tua palavra e na minha casa. Eu não tenho básico, Senhor. Deus. Por que que muitas vezes o meu casamento está destruído? Se eu casei da maneira correta. Eu fui obediente. E nós começamos a falar com Deus. E temos muitas perguntas. Como Abacuque. E o Senhor falava comigo. Tenha uma fé. Inegociável. Irmãos, como é difícil. Muitas vezes. Não negociamos a nossa fé. Com as nossas emoções. As nossas emoções, como Paulo disse. É o primeiro lugar onde nós começamos a negociar a nossa fé. Nós começamos a colocar em xeque. Quantas tempestades batem a nossa porta. Quantas lutas, muitas vezes. Dias de sequidão. Dias de tormentas. E como essa palavrinha mexe tanto conosco. E pode ser mexida realmente. Se ela não estiver firmada. Em quem ela deve estar. Que é no Senhor. E o Senhor falava comigo. Nós começamos a ouvir todas as vozes. Ao nosso redor. Menos a voz. Do Espírito Santo. Nós ouvimos. Todos os barulhos. Todas as coisas. Mas nós não ouvimos. Não paramos. Para ouvir. A voz. Do Espírito Santo. Nós começamos a entrar por todas as portas. Mas não portas que Deus abre para nós. Mas começamos a entrar por portas. Onde nós mesmos. Queremos abrir. E nós recebemos uma palavra da profeta Norma. Receba sobre a tua vida. Não é tempo. De você abrir portas. Porque no segundo semestre. Você não entrará pelas portas. Que o próprio Deus. Irá abrir. Ao seu favor. Você não terá esforço. Para abrir as portas. Porque as chaves. Já estão nas mãos. Já estão nas mãos dele. E ele apenas vai dizer. Entre. Por essa porta. Porque muitas portas que nós abrimos. Nós negociamos a nossa fé. Agora as portas que ele abre. Você precisa apenas ter fé. Se arriscar. E crer. Que é ele que tem. O controle das nossas vidas. Da minha e da sua vida. Nós estamos vivendo dias difíceis. Na nossa nação. Nós estamos vivendo dias. Corrompidos. Dias de tantas coisas. Dias de uma limpeza. Na nossa nação. Dias onde o mal do século. Que é a ansiedade. Tem tomado conta. O medo. A falta de esperança. As emoções. Estão que é a flor. Da pele. Dias de valores. Corrompidos. Mas aí irmãos. Vem uma voz. E sussurra. Os nossos ouvidos. Mas o justo. Meu filho. Viverá. Pela. Fé. Mas o justo. Em meio a tudo isso. Mas o justo. Abacuque. Viverá. Pela fé. E o justo. Significa. O correto. O que é reto. O que tem boa conduta. O que diante. O que tem uma boa postura. Tantas outras definições. Eu poderia dar para uma pessoa justa. Irmãos. E diante das perguntas de Abacuque. Deus dá uma resposta. Porém o senhor falou comigo assim. Nos capítulos seguintes. Ao invés dele dar uma resposta. Ele faz uma proposta. E ele fala isso para Abacuque. Essa frase que nós lemos agora. Abacuque que tal. O justo viver. Pela fé. Ele faz essa proposta Abacuque. O justo. Viver. Pela fé. Depois que ele coloca a sua raiva para fora. Depois que ele extravasa. Diante da presença de Deus. Depois que ele grita. Das suas queixas. Ele diz. O justo. Viverá pela fé Abacuque. E quando nós temos essa convicção. No nosso espírito. Nós não iremos olhar. Para o nosso redor. Nós não iremos olhar. Para a nossa volta. Você não vai ser uma pessoa. Que vai ficar olhando. Para os cenários. Que estão sendo ditados sobre nós. Mas você se torna uma pessoa o que? Profética. Que anda em fé. Que anda crendo. Que sabe que tem um Deus. Que zela. Que guarda. E que cuida de nós. E o Senhor fala com ele assim. Você não vai viver pelo meu sim. Ou pelo meu não. Você vai viver. Na confiança. E na dependência. De que eu tenho o controle da sua vida. Porque é independente. Se Deus nos diz sim. Ou se Deus nos diz não. Nós temos a certeza. De que ele está cuidando de nós. É completamente diferente. Andar na convicção. Ter a certeza. De que Deus diz. Eu sei. O que eu estou fazendo. Quantas vezes nós achamos que Deus perdeu o controle das coisas. Quantas vezes as coisas são desenhadas a nossa volta de uma forma tão. Que você fala. Uau. Como que eu vou sair dessa situação. Deus apenas está dizendo. Eu sei. O que eu estou fazendo. A seu respeito. Olha para o seu irmão e fala assim. Ele sabe o que faz. Estão acordados? Não negocie a sua fé com a sua alma. Não negocie nesses dias de mudança. A sua fé com as suas emoções. Não permita. Que o medo. Que a falta de esperança. E que tantas coisas. Roube de você a sua fé. Uma das definições que eu acho interessante também para justo. É aquele que é. Só para ver se eu não me perdi aqui nas folhas. É aquele que é legítimo. Aquilo que é genuíno. Aquilo que é original. E a palavra do Senhor diz. O próprio autor de Hebreus. Um versículo que nós repetimos tanto. Ele fala assim. De fato. Sem fé. É impossível. Agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Creia que ele existe. E que se torna. O galardoador. Dos que o buscam. Nós precisamos nesses dias de mudança. Que esse navio cargueiro está começando a sair. Nós precisamos guardar a nossa fé. Eu não quero que você saia daqui achando. Uau. Então essa mudança. Pelo visto não é para melhor. É para pior. Pelo contrário. Deus está te dando uma chave. Deus está te levando a repensar. E a minha vida. Nós repensarmos e falarmos. Senhor. Eu preciso sim ter uma fé. Inabalável. Eu preciso colocar em prática. Na minha vida. Na minha casa. Na minha família. No meu trabalho. Aquilo que eu tenho escolhido. Como estilo de vida. Que é andar por uma fé. Que é andar como um justo. Sobre essa terra. E que por nós. Passa a transformação. Da nossa nação. E por que que o Senhor. Diz. Para que você tenha. E eu. Uma fé inabalável. Porque a fé. É a visão do seu espírito. Não a visão dos seus olhos. A fé. É a visão do seu espírito. Não dos seus olhos. E quando você entra nessa dimensão. Quando você começa a andar nessa dimensão. Você não negocia. Conquistar a sua volta. Em nenhum momento. Você vai te tubiar. Isso eu não estou dizendo. Que nós não podemos ter. Talvez momentos. Como Abacuque. De perguntar para Deus. Mas Senhor. Ou Senhor. Da forma que cada um fala com Deus. Mas nós temos que ter essa convicção. No nosso coração. E o Senhor nessa noite. Nos chama para andar em fé. E para mergulhar nele. Queridos. Quando aconteceu aquele tsunami. Na Indonésia. E o tsunami que chocou. Todas as nações. Toda a terra. E nós ali. Eu achei interessante esse comentário. Chegou ali a matar milhares de pessoas. Havia algumas pessoas que estavam mergulhando. Na hora do tsunami. Alguns mergulhadores. E o interessante é que esses mergulhadores. Dando entrevistas. Eles falam que a única coisa. Que eles viram. Que eles perceberam. De diferente. Foi a ausência de peixes. Enquanto eles estavam submersos. Enquanto eles estavam mergulhando. Na superfície. Estava passando. Um tsunami. Que iria devastar aquele lugar. Que matou milhares de pessoas. Que matou milhares de pessoas. E há algo tão tremendo. E há algo tão tremendo. Deus nos chama a guardar a nossa fé. E a mergulhar nele nesses dias. Porque quem não estiver submergido nele. Quem não estiver mergulhado nele. Ancorado nele. Ancorado nele. Nesses dias. Não suportará. Mas aqueles que estiverem nele. Aqueles que estiverem mergulhado em Cristo. Serão como estes mergulhadores. Um tsunami acontecendo a nossa volta. A injustiça se alastrando. A corrupção sendo desmascarada. E tantas coisas. Mas nós. Iremos estar. Mergulhados nele. Submergidos nele. É nele que nós estamos. Ancorados. E quando nós chegarmos à superfície. Se chegarmos. Nós vamos olhar. Uau. Olha para o Senhor e fala. Uau. O que aconteceu aqui? Mas para isso. Nós temos que ter. Uma visão. De fé. Uma visão. De fé. Enquanto tudo pode estar sendo destruído à nossa volta. Nós estamos submergidos. Sua casa está submergida. Sua casa está imersa. Sua família. Suas finanças. Sua vida. Sua vida com Deus. Sua intimidade com Ele. Seu ministério. Estão nele. E Ele é. Inabalável. Inabalável. Porque os tsunamis vêm, irmãos. Os abusos vêm. A injustiça aumenta. A corrupção vem. Estão aí. Nós já vimos. Nós ligamos a televisão. Mas nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que caminhamos de forma diferente. E o nosso Deus, irmãos, não é o gênio da lâmpada. O nosso Deus não é o gênio da lâmpada. O nosso Deus, Ele diz não. O nosso Deus, Ele diz sim. O nosso Deus, Ele fica em silêncio. O nosso Deus, Ele se manifesta. O nosso Deus observa a desobediência. O nosso Deus, Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. E Ele se manifesta e não se manifesta. Da forma que Ele quer. Da forma que Ele deseja fazer. Ele fica observando. E mesmo assim, Ele continua sendo Deus. E mesmo assim, nas nossas vidas, com sim, com não, com juízo. Imergidos nele, nós conseguimos ter essa dimensão. Que Ele segue sendo Deus na sua vida. Eu não sei qual situação você veio aqui hoje. Não sei qual é a área da sua vida que pode estar passando um tsunami. Ou passou um tsunami. Ou foi abalado, ou está sendo abalada. Mas ainda é tempo de você mergulhar em Cristo. Submergir, imergir nele. Guardar a sua fé. E ficar apenas observando a ausência de peixes. E apenas entender. Que seja assim ou não. Seja amargo ou doce. Ele governa a sua vida. Ele não deixou de governar a sua casa. Ele não deixou de governar a minha e a sua vida. E eu quero que você entenda isso no seu espírito nessa noite. Que aumente a nossa medida de fé. Para o segundo semestre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O juízo viria sobre aquele povo que Abacuque falava. O povo de Israel. Sim. Mas também viria, irmãos. Muita salvação. Viria muitas coisas. E aí o Senhor falava comigo bem assim. Camila. E eu pergunto para você também. As suas maiores experiências com Deus. Você não aprendeu em dias de festas. Você não aprendeu em dias de júbilo. As suas maiores experiências, Paulo. Você aprendeu com a casa cheia. Você aprendeu, Rogério. Em dias de júbilo. Em dias de festas. Lu. Tantas pessoas. Arthur, Pátio. Nós não aprendemos nesses dias. Nós não aprendemos nos dias de bonança. As nossas maiores experiências com Deus. Aonde Ele nos forja. Aonde Ele trabalha nas nossas vidas. No nosso coração. No nosso caráter. Foram dias amargos. E dias aonde Ele gerou em nós. Uma confiança. E uma dependência dEle. De nós não termos a convicção. De se nós descemos esse degrau aqui. Se estamos salvos ou não. Do que pode acontecer no próximo segundo. Do que muitas vezes vamos comer no próximo minuto. Como vamos nos suprir ou tantas outras coisas. Ai, preciso respirar. Que agora eu canso um pouco mais, irmãos. Estou indo para o sexto mês. Então vocês têm que ter paciência comigo. Quando as coisas sacodem. Quando o barco começa a encher de água. Não é verdade? É aí que estão geradas. As maiores experiências. Quando o seu barco começa a agitar. Você olha assim. Opa! Ai meu Deus. Está entrando água. E agora? Aí, irmãos. Ele vem. E ele diz. Para, vento. Acalma-te, vento. Acalma-te, tempestade. E aqui tem algo muito interessante. O Senhor falava comigo. Quando o mar acalma. O vento acalma. A tempestade passa. O Espírito Santo estava ministrando no meu coração. Às vezes. Essa tempestade passa. Esse vento. Tudo acontece. Mas aqui dentro. Aqui dentro. Aqui fora. Às vezes não muda nada. Continua da mesma maneira. Você olha assim. Está a mesma ventania. Mas o vento e a tempestade. É acalmado aqui dentro. É de dentro para fora. Que a sua fé é exercida. Ele trabalha de dentro para fora. E vai gerando em você essa confiança. Essa dependência. E daí você olha e fala. Uau. No outro dia. Talvez você encontra com alguém. E fala. Mas e aí? Teve algum resultado? Teve alguma mudança? Você fala. Não. Mas eu sei. Que a paz que excede todo entendimento. Ela habita dentro de mim. Ela está em mim. E é por ela que eu vivo. E é por ela que eu vivo. É por ela que você vive. É por ela que você vive. Não é o que está fora de você. Você já ouviu isso aqui por muitos pregadores. Mas é o que está dentro. Acalma a tempestade dentro de você. Como o profeta começou a ministrar no culto hoje. Acalma essas vozes. Acalma as suas emoções. Acalme-te. Acalma-te. Acalma-te. Ele está dizendo para você. Irmãos. Eu nem venho no culto de quinta. Muito menos prego. Não que posso pregar em qualquer culto. Qualquer hora. Mas eu tenho os dias que os profetas ministram. Geralmente eu nem venho. Mas o Espírito Santo marcou esse dia aqui. Para um profeta ministrar sobre a sua vida. E declarar para vento. Para medo. Para ansiedade. Para agora a falta de esperança. Para agora todos esses sentimentos. Que querem te manipular em nome de Jesus. Que querem ditar as regras sobre a sua vida. Você não dança conforme a música do diabo meu irmão. Você vai saltar e vai dançar sim. Mas na presença dele. Conforme a música dele sobre nós. É ele quem governa as nossas vidas. Uma fé baseada nas emoções. Ela é facilmente abalada. Facilmente abalada. E Deus irmãos. Não dá mais fé para um. Do que para o outro. Não vou entrar em dom da fé. Essas coisas teológicas agora. Mas Deus não dá. Deus dá fé. Só que. Tem aquele que exercita. Tem aquele que coloca a fé em. Prática. Tem aquele que coloca a fé para funcionar. Como nós ouvimos na escola de profetas. A fé. São o que? Como músculos. Só que tem músculo. Pega o primeiro dia da academia. Tem músculo que o que? Está parado. Está. Tem tempo que não dá uma mexida. Aí você volta do primeiro dia da academia. Já procura alisador. Dorflex. Todas essas coisas. Parece que você tomou uma surra. Não é verdade? Você volta todo dolorido. Por quê? Porque não movimenta. Músculos que estavam parados. Só meu irmão. Que nos próximos dias. E no próximo semestre. É tempo de movimento. É tempo de movimento. Sobre toda a sua musculatura. Deus vai movimentar tudo. Deus vai fazer. E deixa essa fé ser movimentada. Pode sentir apertar essa dor. Do músculo. Significa que ele está crescendo. Significa que ele está evoluindo. Significa que ele está funcionando. Ele está vivo. Ele está ativo. E ele está aí. Então é essa fé. Que Deus quer gerar em nós. E o Senhor falava. Você cria essa defesa. Você é convicto. E ninguém nunca mais. Te tira deste lugar. Nunca mais. Eu já estou caminhando para o final. Em Galatas 5. Diz que. Cristo nos libertou. Para que nós sejamos realmente livres. Preste atenção nesse texto. Que lindo. Por isso continue firmes. Como pessoas livres. E não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo. Afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem. Então Cristo. Não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez. Para qualquer homem que deixar que os circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite. Porque obedece a lei. Estão separados de Cristo. E não tem a graça de Deus. Mas nós. Ele está falando aqui. Mas. Repita comigo. Nós. Mas nós. Temos esperança. De que Deus nos aceitará. E é isso. Que esperamos. Pelo poder do Espírito de Deus. Que age. Por meio. Da nossa. Fé. Que age por meio. Da nossa fé. Pois quando estamos unidos. Em Cristo Jesus. Não faz nenhuma diferença. Estar ou não circuncidado. O que importa. É que a fé. Age. Por meio. Do amor. É maravilhoso esse texto. O que importa. É que a fé. Opera. Por meio. Do amor. E eu quero te dar uma chave. Muito simples. A fé. Ela não opera por circunstâncias. A fé. Ela não opera. Pelos tsunamis. A nossa volta. A fé. Ela não opera. Por essa movimentação. Mas a fé. Pelo amor. Pelo meu amor. Não. Pelo amor de Deus. Por nós. Alcance essa dimensão. Nessa noite. A fé. Ela opera. Pelo amor. De Deus. Por nós. E por que. Que muitos de nós. Nós temos pouca fé. Porque nós temos dificuldade. De entender. Que nós temos o amor de Deus. E que somos amados por Ele. Que Ele nos ama. E por isso. Que a nossa fé. Às vezes. A dificuldade. Não é em movimentar. E exercer a fé. Mas é entender. Como Ele me ama. Entender. E conhecer. O amor de Deus. Como Ele pode me amar. Dessa maneira. Que diz a sua palavra. Ainda que você. Olha a cruz. Ainda que você veja tudo. Mas às vezes. Satanás. É tão ardiloso. E tão sujo. Nas nossas vidas. Que Ele quer impedir. Da fé ser operada. No amor. E Ele traz aquilo tudo. Sobre a nossa vida. E nós. Às vezes. Não exercitamos. A nossa fé. Porque não conhecemos. Esse amor. Na íntegra. Não conhecemos. Esse amor. Mas nessa noite. Ele está revelando. Ao meu e o seu coração. Mais uma porção. Desse amor. Ele nos ama. Ele nos amou. E Ele sempre nos amará. Repita. Coloca a mão no seu coração. E diga assim. Vamos declarar. Lembrei da música. Melhor que cantar. Ele me amou. Estou atrapalhando o mineiro. Espera aí. Ele me amou. Feche seus olhos por um minuto. Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou. Esse amor que te constrange. Que me constrange. Queridos. E para acabar. Quando Pedro viu Jesus andando ali sobre as águas. E ele começou a andar sobre as águas também. Porque ele viu Jesus. E Jesus falou para ele. O que? Vem Pedro. Ele andava ali. Em fé. Mas ali a gente sabe que ele afundou. Quando ele tirou os olhos de Jesus. Quando ele deixa de olhar para Cristo. Ele começa a afundar. Mas é interessante. O Espírito Santo falava ao meu coração. Mas o amor de Deus o levantou. Mas o amor de Deus. Quando ele começou a afundar. O levantou. Queria que você se colocasse de pé. E ele falou assim. Pedro. Homem de pequena fé. Por que você duvida? Por que você duvida? Aqui nós aprendemos. Que o amor dele. Não falha. E se o amor dele. Não falha na sua vida. A sua fé. Não vai falhar. Porque a sua fé. Você precisa entender como ela opera. E ela opera no amor. E não no nosso. Porque o nosso é limitado. Mas ela opera no amor dele. E eu creio. Que o Senhor nessa noite. Está ministrando isso sobre o nosso coração. Hoje é uma noite onde. Nós não devemos deixar que. A doença do Espírito. Como assim? A doença do Espírito? É. A doença do Espírito. Nos pega muitas vezes. Apostasia. O que é isso? Quando a nossa fé. Ela se esfria. Quando nós. Não acreditamos. Em coisas que nós acreditávamos. Quando nós olhamos. E fala. Será? Nós colocamos um ponto de interrogação. Em muitas situações. As nossas vidas. Não deixe isso tocar em você. Não deixe que o fogo do Espírito. Pare de queimar no seu coração. Pare de queimar no meu coração. Repita comigo. É tempo. De uma fé. Inabalável. Irmãos. E eu quero encerrar nessa hora. Eu espero que você seja. Tenha sido ministrado no seu coração. No seu Espírito. E eu queria te convidar. A fechar os seus olhos. Nesse momento. Nós vamos orar. E eu quero orar pela sua vida. Eu queria que você colocasse a mão mais uma vez sobre o seu coração. Como está a sua fé? Como você entrou aqui? Você tem exercitado esse músculo? Ah, profeta. Eu só tenho andado na fé. Amém? Porque o justo viverá pela ela. O justo viverá pela fé. Pai, eu quero profetizar sobre esta igreja. Sobre essas pessoas que aqui estão. Sobre essa casa. Pai amado. Que a nossa medida de fé. Ela seja. Nessa hora, Senhor. Incrementada. Os próximos dias, Senhor. Tudo que virá. Toda essa mudança. Tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Espírito Santo. Eu quero liberar nessa hora. Uma palavra. Sobre a vida da tua igreja. Sobre cada um que está aqui nessa noite. Que Deus tenha o controle da sua vida. Que Deus está tocando esta rota. Que Deus é quem tem o mapa. E Ele que está dirigindo todas as coisas. Eu quero declarar que você irá passar por situações. E você vai olhar e falar. Uau. Eu creio. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele é quem guia a minha vida. Isso, meu irmão. Não significa apenas lutas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que é tempo de crescimento. Sobre nós. E eu libero esta palavra sobre a tua vida. Tempo de crescimento. Tempo de uma fé madura. Tempo de uma fé inegociável. Em nome de Jesus Cristo. Você vai entrar por portas. Ainda que você receba propostas. Para que a sua fé seja negociada. Ainda que o medo venha bater novamente. Você vai declarar para Ele. A minha fé. Eu não negocio. Eu não abro mão dos meus princípios. Eu não abro mão das minhas convicções. Você vai declarar. Eu não abro mão. Daquilo que eu creio. Daquilo que eu vivo. Eu quero andar na dimensão em que o meu Pai anda. Eu quero falar na dimensão que o meu Pai fala. Libera esta unção sobre os teus filhos, Senhor. Nesta noite. Começa a desatar este semestre sobre nós. Hoje é uma noite profética. Sobre a tua vida. E Ele está te levando a crer. Ele está te levando a acreditar. Ele está te dando uma palavra de esperança. Porque nos próximos dias o justo viverá pela fé. E eu quero declarar como o profeta Abacuque finalizar. Como diz lá na palavra. Ainda. É lindo este texto. Receba esta palavra. Mesmo que não florescendo a figueira. E não havendo uvas nas videiras. Mesmo falhando a safra das azeitonas. Não havendo produção de alimento nas lavouras. Nem ovelha nos currais. Nem bois nos estábulos. Repita comigo em fé. Ainda assim. Tem que ter coragem, meu irmão. Ainda assim. Eu exultarei. No Senhor. E me alegrarei. No Deus da minha salvação. Ó Senhor. O soberano. É a minha força. E Ele me fará. Com fé. E Ele me fará. Andar. Por lugares altos. Aplauda o Rei da Glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor mais forte. Ele é digno. Ele é digno. Que o Senhor abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Nós nos despedimos. Que você tenha sido abençoado com essa palavra. de vem de verão. Que você tá fazendo?